Dois motociclistas ficaram feridos após a colisão com um carro em Lomba Grande nesta manhã. A moto Honda CG Titan, de placa IOK 2788 de Porto Alegre, vinha no sentido bairro Centro e ao tentar ultrapassar um caminhão, acabou colidindo com o Clio Sedan Cinza, de placa IKX 0078. Após a colisão, os dois homens que estavam na moto caíram da chamada Ponte Seca na Estrada da Integração. De acordo com a Brigada Militar, o condutor da motocicleta, Gilmar Osmar Nascimento de Lima, de 21 anos, e o passageiro, Caio Rafael da Rosa, de 22, sofreram apenas ferimentos. O condutor do veículo não sofreu lesões. Os dois feridos foram levados conscientes pela SAMU para o Hospital Municipal logo após o acidente.